Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Oste com duas notícias e várias perguntas para todos nós, principalmente porque... e um agradecimento. Quero agradecer a todo mundo que segue o nosso Instagram, o arroba canal Leandro Oste, aquele mesmo que eu demoro, mas respondo, porque tem dia que tem 60, 100, 160 mensagens, não dá tempo, né? Um homem tem que trabalhar para ganhar a vida, mas bastante gente do canal, do canal do Instagram me marcou aqui nessa publicação que eu jamais teria visto, tinha vindo almoçar em casa e tinha ido trabalhar e não tinha gravado esse vídeo maravilhoso sobre o Yamamoto Nutrition Pro Cup, que é uma competição que vai ser uma semana após o Olimpia, no fim de semana seguinte. Essa é uma notícia. Outra notícia é que você tem 10% de desconto com o cupom Oste10 aqui na loja da Berco, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu estou me especializando demais em Jabá. Berco está apoiando o nosso canal, vamos apoiar a Berco também. Um abraço para todos. Hernando, se você está me ouvindo, um abraço para você, meu amigo. E aí, a outra pergunta é... Vamos... já foi as duas notícias, né? Então a primeira pergunta, toda essa galera que está aqui vai participar desse Yamamoto Cup, por quê? Obviamente, a Pro League tem direito sobre a imagem desses atletas, pode veicular banners e cartazes e etc, etc, para ajudar a promover os eventos, eu acredito que isso deva ser uma cláusula contratual e é muito legal, né? O cara está passando, vê um outdoor, que nem o Dexter fez um stories esses dias passando por um outdoor, estava ele lá no outdoor do Olimpia e não sei o quê. Pode ser que nada disso aconteça, mas aqui, se acontecer, nós vamos ter praticamente uma segunda versão do Olimpia uma semana depois, contando com o Sean Roden, que é o atual Olimpia, e está em preparação, como eu veiculei esses dias atrás, já essa semana, que a preparação do cara está de vento em popa, que os mano não viraram as costas para ele, Chris Acito, Charles Glass, aquela turma toda. E aqui a gente tem Big Remy, que também está em franca preparação, todo mundo sabe disso, inclusive deu uma mendigada, né, num pedido para ir no Olimpia, não sei o quê, mas o pessoal ignorou ele. Bonnock, a Nuvem e Cedric, que também recebeu um convite, né, especial, pediu pelo convite e recebeu. Eu estou com medo do que vai vir aí no Olimpia, né, Cedric? Porque quando o cara se classifica seis meses antes para o Olimpia, ele aparece daquele jeito, imagina agora que ele recebeu o convite dois meses faltando para subir no palco. Eu estou um bocado ansioso, tá, Cedricão? Terror das razões. Mas eu gosto muito desse atleta, espero que ele se saia muito bem, surpreenda a todos. Mas pode ser um segundo Olimpia. Vocês já pensaram nisso? Que coisa legal. Uma semana depois, Sean Roden não defendendo o seu título, mas competindo em altíssimo nível com os caras que estavam no Olimpia, que já estão prontos, tem só que fazer uma viaginha até a Itália, faz uns dois lanches no Mac ali, bicho, e começa de novo a dieta. Ah, mas os caras não vão se arriscar porque uma semana de... vai viajar e aí a retenção... Ah, cara, isso aí acontece com alguns caras, não sei o que, mas os caras erram a mão. Porque antigamente, na década de 80 e 90, a galera competia 12 vezes por ano, pegando o voo, pegando o carro, fazendo o que fosse. Então esse papo aí do voo, não sei o que, isso aí acontece, é verdade, mas isso aí não me pega não. Mano, tem que se organizar e resolver esse problema aí, afinal é atleta profissional, não é? Então, e aqui nós temos um jackpot, uma premiação de 70 mil doletas. Obviamente é a premiação total do evento, tá? Eu acredito que não seja premiação pro primeiro colocado, nem nada disso. Então toda essa galera aqui vai dividir os 70 pau, ou talvez o que aconteça, como acontece no Olímpio, os caras divulgam lá um milhão de dólares, não sei o que, pra dividir entre todo mundo. Do primeiro ao quinto colocado de todas as categorias. É isso, o que que... Ah, outra notícia! Um monte de gente tá falando aqui nos comentários sobre a Alitopan. Eu acho que pode acontecer, o Olímpio não tem medo de pegar voo, não tem medo de competir, ele vai na Open, ele vai na 212, ele passa a mão na cara da geral. Você jogar uma bermuda na frente do Olímpio, ele vai lá e vai... Um monte de gente tá falando aqui no Olímpio, ele vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá.